Fala galera, bem-vindos a última lição do ano. História de ação, romance, paixão e morte. É muita emoção, gente. O triste é saber que isso tudo aconteceu com a família de Davi. Lembra quando Davi seduziu Bate-seba? Pois é, passaram-se alguns anos e Davi não conseguia punir seu filho mais velho, Amon, que era obcecado pela minha irmã Tamar, filha de outra esposa do rei. O pior veio dois anos depois, quando Abstalão, outro filho de Davi e irmão de Tamar, se vingou tirando a vida de Amon. Ele sabia que seu pai não perdoaria, por isso fugiu. Depois que Davi proibiu que voltasse, ele planejou tomar o trono. Realmente não dá pra acreditar que essa era a família de Davi. Uma lição você tem que perceber nessa história. Deus perdoa. E isso é muito bom de saber, não acha? Mas o pecado traz consequências. E nesse ponto, galera, não tem o que fazer. É seguir firme e não desistir. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, chamava. Você já sabe que Deus usou o profeta Natan para avisar Davi que a espada não ficaria longe de sua família, porque ele desprezou a Deus e tomou a mulher de Urias. Agora, tudo estava ficando complicado e parecia caminhar para uma grande tragédia. Você acha que isso era castigo de Deus ou era apenas o efeito que o pecado teve sobre seus familiares? O avô de Bate-seba era um grande líder político e conselheiro do rei. Mas sabe o que ele fez? Abandonou tudo para se unir a Absalão em sua revolta contra Davi. Foi ele quem a consolou a Absalão a ficar com as mulheres de Davi na frente do povo, cumprindo a profecia do profeta Natan. É incrível, mas Deus não abandonou Davi. O roteiro da lição colocou o texto-chave dessa semana como sendo um dos mais tristes da Bíblia. Davi chorou e chorou muito, porque ele sabia que, de alguma forma, seu pecado tinha desencadeado a morte de Absalão. Foi nesse momento de dor que Davi escreveu o Salmo 3. Ele sentiu o amor de Deus, foi humilde e submisso, e por isso não foi consumido pela culpa e pelo desespero. Acho que você já deve ter escutado a frase que diz Que você semeia, você colhe. Então leia comigo o que está escrito em Gálatas 6, 7 a 9. Paulo escreveu assim Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Sabe, ainda que Davi tenha falhado no fim de sua vida, Deus permaneceu com ele e ainda cumpriu suas promessas. Por isso, Davi um dia disse a seu filho Salomão Ande nos caminhos do Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Enfim, chegamos nos dois últimos capítulos do livro Os Escolhidos. E você não vai perder nadinha dessa leitura, certo? Ah, muito importante, não deixe de seguir esses conselhos. Até o próximo trimestre. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri